Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Liga prou que é pôr, ela fala pra quando a gente tá chegando. Liga pro cari e retos. A gente volta e sai a fé. Precisava com o que ela vai? O que é isso? A gente volta e acaba vem lendo. A gente volta e dá um pedaço. A gente volta e o pedaço. Vou me dar um pedaço. Eu não vou, ei, não vou. Eu não quero pular. Eu não sei o que eu falo! Eu não sei o que eu falo! Ficou em silêncio! Eu fiquei nervosa! Cara, ele tava sentadinho! Cadê? Fale, fale! Quero a declaração! Você mentiu pra mim! Eu fico com medo, ela não acredita! Fala, fala! Ela caiu direitinho! Caiu? Caiu direitinho! Ela sabia de nada! Tá, vai! Agora abaixa e fala o que você tem que falar! Quem é isso? Ai! Fala, porque tá surpresa! Vai, Clara, que ele tá nervoso! Ajuda ele! Vem pra Recife! Pra me andar, se você quer morar comigo! Beijo! Beijo! Ai, ela tem que sair da piqueira! Ai, eu tô nervosa! Ameaçou! Vai logo, Clara, que eu também vou começar a te ameaçar, que eu quero a resposta, que eu tô nervosa! Eu tô ansiosa! Ai, 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 ai! Vai! Qual é a sua resposta, Clara? O que é que vai te fazer isso? Faz a pergunta de novo! Cadê? 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 Você quer namorar comigo? Eu tive que correr atrás, eu tive que falar com a fábrica! E eu que tava... Gente, eu falei pra Vanessa, olha assim, amiga! Eu tava gravando a entender o canal, mas ela descarregou! Quer saber? Foi enrolar essa menina até um... Nossa, eu tive que enrolar ela demais! Você sempre fica aqui até essa hora no salão? Não! É, é claro! Tácia que eu te levei lá no... Não, eu tava assim! Amiga! Que lindo! Mostra aqui, mostra aqui, mostra aqui! Gente, olha o mimo, olha o mimo que eu ganhei! Eu assim, ô, Vanessa, vamos... Ela, calma aí, que eu tô aqui no banheiro! Ela passou horas no banheiro! Eu tava gravando meu YouTube, que não consegui acabar! É, eu também, né? Obrigado pela parte que me toca! Tá, cês tão vendo aqui? Deu quadro! Quarteto agora! Quarteto! Vai! Ele colocou pro salão! Não, filho, eu tinha que falar com a mãe da Vanessa, Falar com o Pedro pra ele ficar aqui! Por isso ele não foi troçar pro salão, entendeu? Ele foi no shopping ver se tinha mais coisa também! Não deu, não achei nada! Eita! Não, mas cê não sabe o Uber, errou o caminho, o motorista! A Vila atrasou uma hora no... Não, é, gente! A gente foi comprar um negócio, o cara do Uber chegou e falou, Cês tão demorando muito, e a gente no carro esperando o negócio descer, Aí ele tá demorando muito, é, se vocês... Ou a gente vai agora, vocês descem do Uber! Aí, eu com o salão... A gente vai comer tudo! Eu amei! A gente vai comer tudo, amiga! Não, a gente vai comer juntos, amiga! E também eu tinha falado que a gente, tipo, já usava um anel, Tipo, ela usa um meu, eu uso um dela, Que a gente trocou, tipo, sem nada, a gente só trocou no dia! Só que eu passei lá também, comprei pra vocês! Dá pra ela, dá! Dá pra vambinha dela! E tem um anel! Cê sabe o tamanho do anel? Mais ou menos, eu pesquisei também! Falou com a minha mãe! Falou com um monte de gente! Então é isso, gente! Ela não desconfiou de nada, consegui! Imagina! Tô chocada, inclusive, porque eu sou esperta, eu sou inteligente, Eu falei que sei que eu tinha trolado você várias vezes! Mas você não me trollou! Não, eu falei do ônibus lá, eu falei que eu não ia, E eu fui, eu perdi a mão! E eu nunca acreditei em nada! Nada! É verdade! Mas essa vez eu acredito! Graças a Vanessa, ao Pedro, a mãe da Vanessa! Também amava vocês! Ajudou muito! Então é isso, gente! Se inscreve no canal aí, me segue, segue todo mundo aí também! Curte o vídeo, deixa o like! Compartilha com os amigos! Isso! Pra ver esse lindo pedido! Pra se inspirar em ser romântico igual esse cara aqui, ó! E é isso! Depois a Clara vai contar como a gente se conheceu! De algum jeito com você ainda! Mas fica aí! Então é isso! Beijo, gente! Obrigado e tchau!